Você quebrou e foi de amor e deixou de lado Agora desiludindo o que é que eu faço Não matou, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Que louco me sobe Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Quem me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Não matou, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Não matou, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desiludindo o que é que eu faço Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Não matou, foi o meu erro, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor e deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Não matou, foi o meu erro, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras com seu amor falsificado E agora desiludindo o que é que eu faço Pelo episódio Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela já me óbada pute dentro Vou catucar dando tapa no ventre Pela já me óbada pute dentro Pela já me óbada pute dentro D CA- ta- 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 ta Devagarinho Ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT, passé niño atena lindo Devagarinho ela vai pra baixo Ela já me oculta-botei dentro O boca é tocada E não tapa não tapa Ela já me oculta-botei dentro Tá tocado e não tapando Ela já me oculta-botei dentro Tá tocado e não tapa não tapa Ela já me oculta-botei dentro Ela chameu quando eu vou ter em pé Você é louco, missão É louco É louco, missão É louco, missão É louco, missão É louco, missão Sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite até com as amigas É louco, missão 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 Meu sonho É louco, missão Quando me chamar É louco, missão É louco, missão Eu sei Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar 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 Eu sei que você vai se arrepender É louco, missão É louco, missão É louco, missão É louco Isso é arco rocha, bebê E é pra bater no paredão Vem que venha Desce com um bão de whisky pra elas que hoje o mudão se acaba Paredão tá torando no meio a dois e elas balançam a raba Vestinha dardanada, curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off, chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa... Vem aqui, vem aqui, vem a vaga na pegada Desce com o dom de uísque pra elas que hoje o mundão se acaba O varendão tá torando no meia dois e elas balançam a rapa Vestinha dardanada, a curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off, chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando, mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa